A mobilidade sustentável é um grande desafio. E por isso, a busca por inovação e tecnologia sempre estiveram presentes no DNA da BMW. Aliados com nossas práticas de comprometimento com a sustentabilidade, desenvolvemos uma estação de abastecimento para veículos elétricos completamente desconectada da rede pública de energia. Isso graças à parceria desenvolvida com o Centro de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da UFSC, o Grupo Solve e a Energy Source. A nossa meta é transformar o mundo em um lugar melhor. Por isso, investimos nessa meta porque acreditamos que o futuro da mobilidade premium é elétrico. Em fase de testes, o projeto da estação de reabastecimento de carros elétricos evitou o descarte dos módulos usados de bateria e passou a aproveitá-los no Brasil. Isso tudo reforça o compromisso do BMW Group com o futuro da mobilidade sustentável. Até 2030, nós vamos reduzir a emissão de CO2 por veículo em 80% na produção, 40% no uso e em 20% nos fornecedores, quando comparado com 2019. Criado a partir das baterias usadas e retiradas de diferentes unidades do BMW i3, o funcionamento da estação de carregamento atua em oito conjuntos de painéis solares que transformam a energia do Sol em eletricidade. A eletricidade é armazenada no banco de baterias usadas, formado por seis módulos que monitoram a energia produzida. Os módulos são acoplados a um inversor que alimenta veículos elétricos por meio de um carregador do tipo BMW Wallbox. Dessa forma, é possível aumentar em 100 km a autonomia de um veículo elétrico após duas horas de recarga. Esse resultado permite pensar no uso de unidades móveis de recarga em eventos ou até mesmo em locais distantes, desprovidos de acesso à rede elétrica pública. Além disso, a ideia é aumentar a capacidade de armazenamento de energia e diminuir consideravelmente o tempo de recarga. A utilização da energia solar e a extensão da vida útil das baterias elétricas dentro do conceito de economia circular é mais um grande benefício do projeto. Sendo esse um dos pilares essenciais para nós, queremos impulsionar ainda mais o uso renovável de energia através da tecnologia. BMW Group Brasil – o futuro da mobilidade premium é sustentável.